Eu quero lembrar que a arquitetura modernista brasileira, essa citada dos anos 50, dos anos 40, e aquilo foi criando uma simbiose junto com as outras áreas da cultura, da expressão da cultura do cidadão, que foi o cinema, que foi a música, etc. Tudo foi levado a um momento histórico muito importante. Mas eu não quero dizer que a arquitetura daquela época permeava todos os ambientes de uma sociedade. Ela não permeava, não. Nós nunca tivemos no nosso país, infelizmente, a possibilidade do cidadão, nas suas várias escalas, entenderem o que é o processo da execução ou do desenho da arquitetura. Agora, o que eu tenho que levantar e dizer com toda certeza é que, naqueles momentos, dos anos 50 até a época do concurso de Brasília, a execução de Brasília, algum tempo posterior à execução dessa cidade, nós tivemos grandes profissionais. Profissionais que talvez tivessem... Sabe, você tem uma ideologia, você sabe que aquilo é importante para a sociedade. Então, em obras públicas, principalmente, nós temos grandes referências na arquitetura não brasileira, mas, digo, referências mundiais. Então, o Brasil, nesse determinado momento, desde a época, quando foi projetada a pampulha pelo Oscar Niemeyer, ela foi levada ao mundo. E o engraçado é que ela foi levada ao mundo não pelos brasileiros, pelas pessoas de fora que chegaram no Brasil e viram a qualidade daquele trabalho. Entende? Porque nós, brasileiros, não temos muito esse marketing, nós não sabemos fazer isso. Então, quando as publicações chegaram no mercado internacional, foi quando o mundo começou a descobrir esse lado do Brasil, que a mesma coisa, se você analisar, aconteceu com a música popular brasileira, com a bossa nova, principalmente, que se difundiu em todo o mundo. Foi quando foi convidado, principalmente, o nosso grande compositor Tom Jumbi e gravou aquele disco lá na Califórnia, levou a Elis Regina, e depois toda essa parafernália, junto com o Frank Sinatra, etc., foi transformando isso em uma escala mundial e reconhecida pela sua qualidade. Então, a arquitetura, hoje em dia, eu acho que, para vencer esses momentos, vai ser meio difícil, porque a cultura do país, a cultura, a política, tudo isso está envolvido. Nós, arquitetos, eu sempre digo isso muito para as pessoas que estão à minha volta, os meus estagiários e colegas, assim, nós não vamos resolver o problema da favela brasileira. O problema da favela brasileira é uma questão de posição política. Nós somos meros artífices para podermos desenhar ou propor alguma coisa que, tecnologicamente, fosse coerente e viável. Mas existe uma decisão política, como foi feita nessa cidade. Brasília não foi construída porque o Oscar Niemeyer sentou num bar com o Lúcio Costa e começaram a desenhar e dizer que vão fazer a capital. Não! Isso veio como resultado de uma ação política, onde o presidente da época tomou a decisão e vamos transferir a capital, e aí entraram como coadjuvantes os arquitetos, os engenheiros, os artistas plásticos e tudo junto. Então, eu acho que nós estamos precisando, nesse momento, no nosso país, esse tipo de motivação, porque capacidade técnica nós temos, sim, temos grandes nomes da arquitetura ainda por aqui e nomes que estão aparecendo dentro do nosso cenário brasileiro. Eu acho que os edifícios da especulação imobiliária são assim. Infelizmente, se nós analisarmos década de 60, final de 50, até início de 70, mesmo dentro desse nicho da arquitetura da especulação, vamos colocar entre aspas, nós temos excelentes projetos. Se você está em São Paulo, você vai em Higienópolis, tem projetos maravilhosos. Nós temos, aí em São Paulo, desde o Artigas ao Rino Leve, Fábio Penteado ao Franz Reppe, pessoas que desenharam edifícios maravilhosos para atender aquilo. E é que, se você estiver na frente do edifício Itália ou do Copan, você vai saber que está em São Paulo. Hoje em dia acontece essa massificação, realmente, que você está dizendo. Mas isso não é um fenômeno brasileiro só, não. Isso é um fenômeno internacional. Se você sai do centro de Paris ou sai do centro de Madrid ou sai daquelas áreas históricas que você tem noção e compreensão espacial e vai para a periferia, onde estão fazendo a tal do desenvolvimento urbano ou o crescimento das manchas urbanas, etc., nós temos a mesma sensação. Nós não temos a sensação de saber aonde estamos, que lugar nós estamos. Eu acho que isso aí é bem pertinente e bem colocado. Agora, eu acho que cabe a nós, arquitetos, lutarmos pelo direito e precisamos que, junto conosco, tenhamos empresários que tenham essa visão, que não seja a visão só da ganância em ganhar dinheiro, mas aquela visão de que você realmente pode ganhar o dinheiro. Ninguém é contra isso. Mas que nós não podemos esquecer a qualidade, que nós podemos reduzir as ganâncias e melhorar a qualidade dos edifícios. Nós, infelizmente, não temos esse substrato hoje aqui no nosso país. Raros, raros são os empresários que têm esse tipo de pensamento e que a gente tem que elogiá-los, sim, porque a maioria se transformou numa fábrica, pede para o arquiteto transformar suas obras numa fábrica de projetos iguais. Como você disse, você pode estar em Porto Alegre, você pode estar em Belém do Pará. E, quando você olha para o desenho do edifício, não existe nenhuma proposta nova, não existe nada novo. Eu digo nos termos gerais, porque, claro que existem particularidades que a gente reconhece, mas a maioria acontece essa massificação mesmo que você está falando aí. E eu acho que, para isso, depende de melhorar esse aspecto, depende de uma conjuntura, depende de nós termos políticas, depende de nós, arquitetos, sabermos nos expressar como tal perante a sociedade, nós temos que justificar o porquê das melhoras dessas condições. Nós temos uma história atrás. Nós temos que nos apropriar dessa história para dizer o que é o presente e o que poderá ser o futuro. Com muitas sinceridades. Às vezes, eu tenho o otimismo que nós devemos ter nas nossas vidas, sempre nas nossas lutas. Às vezes, eu tenho que lutar muito com um astral que baixa na gente, que é de imaginar que nós estamos no final de um ofício. Mas eu acredito que isso seja só um momento, um momento pelas aberrações que a gente vê no nosso país. Eu cito muito o nosso país, mas às vezes tem questões de fenômenos universais. Mas a esperança existe. Eu tenho uma esperança. E eu acho que dentro desses grupos de novos arquitetos, novos profissionais, mesmo estando enfrentando universidades massificadas, como nós estamos vivendo hoje, nós temos pessoas muito talentosas. Mas eu espero que uma dessas pessoas talentosas chegue na gestão do país. Somente assim nós vamos melhorar. Porque não é a questão de melhorar a performance da arquitetura. A arquitetura é só um elemento que compõe uma estrutura do país. Então, nós precisamos melhorar a arquitetura, que é a realização dos seus edifícios, das suas cidades. Mas, para que isso ocorra, nós precisamos melhorar a questão educacional, precisamos melhorar a questão de saúde, precisamos melhorar a questão de mobilidade urbana. Enfim, a gente tem que ter fé em tudo, no conjunto. E isso eu espero que um desses novos talentos que estejam surgindo faça esse tipo de reforma. Aí eu acredito.